Oi gente, tudo bom com vocês? Então, pra quem ainda não me conhece, prazer, meu nome é Stephanie Rago Seja super bem-vinda ao canal e essa uma semana de vídeo sem pausa especial carnaval Que hoje tá chegando ao fim, gente Olha, eu tô muito, 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 muito feliz em ter conseguido Eu realmente pensei que eu não ia conseguir fazer essa semana sem pausa Porque acontece que, gente, meu canal anda um pouco parado, eu ando um pouco desanimada E que tem sido muito difícil pra mim gravar e editar e tá postando pra vocês Então essa uma semana sem pausa aí foi um desafio E graças a Deus eu consegui, com a ajuda de muita gente querida e amada Eu quero agradecer primeiramente a Deus que me ajudou Porque eu tenho certeza que sem ele eu não teria conseguido, gente, completar essa uma semana sem pausa Porque é muito cansativo Eu admiro muito quem faz vida, quem grava aí vídeos todo dia na semana Parabéns pra vocês, porque eu sei que é muito cansativo Então, sem Deus, com certeza eu não teria conseguido fazer essa uma semana sem pausa E também quero agradecer a todo mundo que me apoiou, que tem me dado forças Meus amigos, minha família A vocês, gente, que tiveram aqui por essa semana toda Curtindo, comentando A vocês que se inscreveram no canal Foi muito importante pra mim, tá bom? E eu tenho certeza que sem vocês também não teria graça, né, gente? Então já vou pedir logo de início pra você não esquecer lá no final de clicar no gostei pra mim Se inscrever aqui no canal e ao se inscrever, ativar o sininho de notificações Que é pro YouTube avisar você toda vez que eu postar vídeo, tá bom? Bom, eu escolhi essa maquiagem pra ser a última maquiagem dessa uma semana sem pausa Porque é uma maquiagem inspirada em uma maquiagem que a Karen Lima fez no canal dela Quem é a Karen Lima? Sério que você ainda não conhece a Karen? Vou deixar a fotinho da Karen passando aqui pra vocês Saberem quem é a Karen Lima E vou deixar o canal dela e o vídeo dessa maquiagem aqui que ela fez Aqui na descrição do vídeo Então, assim que você terminar esse vídeo Não esquece de passar lá no canal dela O canal dela é repleto de maquiagens desse tipo E outros estilos também Também não deixe de se inscrever no canal dela Quando vocês deram uma passadinha lá, vocês vão entender do que eu tô falando Eu queria muito agradecer a Karen Dizer pra ela que ela é uma inspiração pra mim E foi por isso que eu escolhi a última maquiagem inspirada nela Eu espero que vocês gostem, se divirtam fazendo Então agora chega de blá 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 E se você quer aprender a fazer essa maquiagem Você já sabe É só continuar assistindo esse vídeo Bom gente, então vamos lá Vou começar usando o molde do meu ferro que eu fiz E aí eu faço o biquinho do ferro ali na minha testa E aí você faz o restante do ferro Ó, esse lado aí Você faz com a marcação Mas eu não consegui fazer porque eu não tava enxergando Aí eu fiz esse risco assim mesmo Vou usar a massinha da Slug Pra fazer ali na testa Um alto relevo Então eu aplico ela e vou moldando ela com o dedo O dedo tem que tá molhado, tá gente? E aí eu vou moldando ela Pra selar essa massinha eu vou usar o látex Então eu aplico o látex por cima de toda essa massinha E espero ele secar E aí enquanto ele seca Eu vou fazendo o restante da maquiagem Pra ir adiantando Então com o corretivo mais claro Um tom mais claro que minha pele Eu vou passar por cima do risco que a gente fez Pra dar um alto relevo pra ele também E vou fazer um contorno com essa sombra marrom Por volta desse risco que a gente fez Pra dar um alto relevo pra esse risquinho E aí eu pego uma sombra marrom mais escura E também vou aplicando ao redor e esfumando E aí com o panqueque vermelho Eu vou aplicando por dentro desse biquinho Que a gente fez na testa Aplico também onde a gente aplicou a sombra marrom Ali nas minhas olheiras No topo do nariz também E aí pra deixar um pouco mais intenso Nessa queimadura Eu vou usar o clau vermelho E aí eu aplico ela Como se estivesse saindo Assim dos cantinhos Desse machucado Que a gente fez ali na testa O alto relevo E aí vou puxando pra dentro Dando uma esfumada Aplico ali no cantinho Também no risco que a gente fez E também vou esfumando Pra dentro E agora sim Quando o látex seca Eu vou aplicar uma base Do tom da minha pele Por cima Eu vou aplicar primeiro com o pincel E depois eu vou dando Batidinhas de leve Com a esponja E pra selar essa base Eu vou usar um pó Do tom da minha pele também Aí eu vou dando batidinhas Com a mesma esponjinha Como eu não tenho aqui sangue para olhos Eu vou usar esse lápis de olho vermelho Na minha linha d'água E eu vou aplicar esse sangue artificial Da Slug É... Nos mesmos lugares Onde a gente Aplicou o Clow Vou aplicar também ali Rente a minha linha d'água Pra dar só Um toquezinho a mais Já que eu não tenho sangue para olhos Bom gente Chegamos ao fim Não só Do vídeo de hoje Mas como Dessa uma semana sem pausa Eu novamente Quero agradecer A todos vocês Que estiveram aqui presente Comigo Se você gostou do vídeo Não se esqueça de clicar No gostei para mim Se inscrever aqui no canal Deixe seu comentário Se você gostou dessa Uma semana sem pausa Se te ajudou em alguma coisa Então é isso gente Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau